Madeiradedemolição.com, a maior loja de fábrica outlet de imóveis lúdicos do Brasil. Presta atenção, é saldo do Mega Outlet, é isso mesmo, é qualidade com preço de outlet num espaço com mais de 3 mil metros quadrados e tudo, tudo à pronta entregue. Claro, se você quiser fazer uma peça sob medida, é só correr pra cá e conversar com eles. Vamos arrasar no preço? Começando aqui, ó, eu vou falar de mesa de jantar premium de 1,20 por 80, custando apenas R$ 589. Inclusive, você pode curtir as redes sociais pra conferir tudo o que Madeiradedemolição.com oferece pra você. Tem mais, olha esse criado mudo, que lindo, gente. É com gaveta color, custando só R$ 129, não é demais? Então vem correndo aproveitar. Aqui você vai encontrar muita variedade, inclusive pode trazer o seu orçamento que eles negociam, você não vai sair daqui sem comprar. E tudo isso que eu te falei tá valendo pro outlet de São Paulo, Campinas e também Mogi das Cruzes, com amplo estacionamento e segurança.